Essa é a voz de Ângela Maria, famosa cantora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que logo mais às 20 horas estará se apresentando no auditório da Rádio Industrial em mais um espetáculo de gala. Compre agora o seu ingresso e venha ver e ouvir Ângela Maria. Rádio Nacional do Rio de Janeiro